Olá, hoje é Natal! Seja bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Nesse Natal, nesse dia tão maravilhoso, já quero começar desejando a você um Feliz Natal, que você tenha um dia abençoado, um dia de paz, de muita alegria, muita felicidade e que você possa ter aquele almoço maravilhoso com a sua família, com seus entes queridos. Então, meu amigo e minha amiga, te desejo, nesse momento, um Feliz Natal! Que a luz de Deus, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida! Para não ficar somente em minhas palavras, eu quero ler para você em Isaías, no capítulo 9, e no versículo 6, que fala sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o Principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa é a promessa de que Jesus, Ele nasceria, e Ele seria para nós, Deus Forte, Príncipe da Paz. Ele é o nosso Príncipe da Paz. Por isso, eu te desejo muita paz nesse dia de Natal, e também nesta semana que corre após o Natal, que também é uma semana natalina. Então, meu amigo, eu desejo a você esse Feliz Natal. Muita saúde, muita paz, muita felicidade. São os votos aqui de Wender Silva, do canal WS9, Wender Silva. Que Deus te abençoa prosperadamente, que Deus possa abençoar a sua família abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a você! Um abraço a você!